Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Meu nome é Thiago Pereira, criador do portal Advocacia na Prática. Hoje eu vou começar uma série de vídeos ensinando como advogar em benefícios previdenciários. Se você quer entrar nessa área, que é uma área rentável e lucrativa para a advocacia, esse é o canal certo para você começar a aprender a atuar em benefícios e hoje eu quero falar sobre auxílio-acidente. Muitos advogados confundem o auxílio-acidente com o auxílio-doença e também deixa passar a oportunidade quando tem cliente que volta do auxílio-doença por alguma incapacidade de acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza e acaba perdendo a oportunidade na hora de fazer o requerimento desse benefício porque não sabe quando é o termo a COC, esse benefício começa a ser pago, como deve ser feito o requerimento administrativo ou judicial. O auxílio-acidente está previsto lá no artigo 86 da Lei nº 8.213 e também no artigo 104 do Decreto 3.048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social. E é um benefício pago ao segurado empregado, somente ao segurado empregado, acidentado de qualquer natureza, qualquer tipo de acidente. Por que só o segurado empregado? O doméstico, o avulso e o especial não faz jus a esse benefício, porque eles têm um tratamento diferenciado dentro do regime de Previdência Social. Mas o segurado empregado, aquele contribuinte obrigatório, ele tem o direito a esse benefício, caso ele seja afastado para auxílio-doença em decorrência de acidente de qualquer natureza. Após a consolidação das lesões, então só faz jus a esse benefício se em decorrência do acidente há consolidação da lesão. Vamos supor que o empregado, ele sofre um acidente, quebra o braço e fica de auxílio-doença. Mas depois ele tira a tala, não há nenhuma sequela, não consolida nenhuma lesão nesse empregado, ele não faz jus ao auxílio-acidente. Então você tem que analisar isso na hora que, verificar qual foi a incapacidade do empregado e se essa incapacidade deixou sequelas. E aí, se tiver a consolidação da lesão, você pode requerer sim o auxílio-acidente. Também, quando houver redução da capacidade de trabalho habitual. Então vamos supor, o empregado, ele trabalhava em uma empresa como torneiro CNC. Aí ele sofre um acidente de trabalho ou algum acidente de qualquer natureza e fica incapacitado por um determinado período. Quando ele retorna do auxílio-doença, ele não pode mais trabalhar naquela função. Por quê? Vamos supor que ele perdeu um dedo, perdeu um braço, uma perna. Então ele ficou incapacitado para aquela função habitual que ele exercia. Eu tive um caso aqui no escritório de um rapaz que trabalhava na produção e ele deixou cair ácido nos pés dele e queimou o pé, a planta do pé, enfim. E quando ele voltou do auxílio-doença, ele não conseguia mais utilizar a bota e ficar muito tempo em pé. Então mandaram ele para o almoxarifado. Ele foi readaptado para o almoxarifado, que também é uma das opções, uma das situações que faz jus ao auxílio-acidente. E como ele não podia mais trabalhar no serviço habitual dele, ele foi readaptado e aí ele faz jus ao auxílio-acidente. A gente deu entrada no requerimento judicial porque o INSS acabou negando. Também que exija maior esforço daquele trabalho habitual. Então vamos supor, nesse meu caso, do meu cliente aqui, que ele teve o problema do ácido no pé, ele não ficou incapacitado para andar, para poder se locomover. Ele não podia mais ficar em pé naquela função porque exigiu um esforço maior do que o trabalho habitual dele. E também desempenho de outra função quando reabilitado. Então se esse empregado voltou do auxílio-doença e ele tem que ser readaptado para uma outra função, mesmo que não exija um esforço maior, mas ele tem que ir para uma outra função, ele faz jus também ao auxílio-acidente. E qual que é o RMI? Que é a renda mensal inicial desse benefício. Isso é 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio-doença. Então se o seu empregado recebia lá R$1.500 de auxílio-doença, vai ser 50%... Desculpa, R$1.500 de salário quando teve o auxílio-doença, quando foi concedido o auxílio-doença, salário-benefício, que é aquele que incide a contribuição previdenciária, vai ser 50% sobre os R$1.500 aqui no nosso exemplo. E é pago a partir da cessação do auxílio-doença. E aqui vem o erro da maioria dos advogados. Por quê? Se você atua na área previdenciária, você dá entrada no auxílio-doença para o seu cliente, de acidente de qualquer natureza, ou até mesmo acidente de trabalho, quando ele retorna e você não presta atenção se há uma consolidação da lesão, não entra em contato com o cliente, e aí o cliente fica sem receber, porque o INSS dificilmente dá de ofício esse benefício. Ele tem que fazer o requerimento administrativo, requerer uma perícia após o auxílio-doença, após a cessação do auxílio-doença, já pedindo o auxílio-acidente. Mas aí passa a oportunidade, porque o advogado não presta atenção, deixa o cliente retornar, ele retorna para uma função readaptada, mas não recebe o auxílio-acidente, porque o advogado perdeu essa oportunidade. Porque o cliente, geralmente, eles não sabem disso. Cabe a nós advogados fazer o requerimento para ele e dar entrada no pedido de auxílio-acidente, tanto administrativo quanto judicial, quando o INSS nega o benefício. Então, se você gostou desse vídeo, coloca aqui embaixo, dê um joinha, se inscreva aqui no nosso canal também, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que a gente vai falar sobre benefícios previdenciários. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!